Sintonia Sintonia Não falha, meu puto, não sais da minha vida Ai, felicidade tem nome e mora no teu olhar Olhos que emanam luz, pureza dos orixás Teu ser tem um sabor que não quero partilhar Nem que hajam conspirações de mim não te vão levar Ó vida, tua pipoca tem mel com sabor de pizza Ó vida, mesmo com muito salto a comida anima Não sei onde te apanhei mas estás a me abanar mesmo sem ventania Como eu e tu não tenho minha luz e a tua tão em sintonia Ó vida, minha luz e a tua tão em sintonia Ó vida, meu puto, não sei da minha vida Ó vida, minha luz e a tua tão em sintonia Ó vida, meu puto, não sei da minha vida Tiritu, tiritu, patitas do meu coração por te ter Tiritu, quiritu, tue la lumeur de ma vie Ce n'est pas possible, il n'y a plus de trois toilettes Tu e moi, je ne peux pas changer Me fazes falar francês Ó vida, tua pipoca tem mel com sabor de pizza Ó vida, mesmo com muito salto a comida anima Não sei onde te apanhei mas estás a me abanar mesmo sem ventania Como eu e tu não tenho minha luz e a tua tão em sintonia Ah, minha luz e a tua também sintonia Ah, não falha meu puto, não sais da minha vida Ah, minha luz e a tua também sintonia Ah, não falha meu puto, não sais da minha vida Tiritu, tiritu, batidas no meu coração por te terê Tiritu, tiritu, pela lua minha tua mãe Tiritu, 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 tiritu